Com a palavra, o vereador Atebal Sodré. Um bom dia. É uma boa tarde já, né? A minha presidente dessa calução de Marcosiana, primeiro secretário, Álvaro de Madureira, segundo secretário, doutora Márcia, os demais vereadores, e a minha vereadora, Sônia Patos da Amizade. A todos os assessores aqui presentes, e a esse guerreiro aí, que está firme com nós aí desde o começo, uma boa tarde, que nos acompanha pela TV Câmara. Quero também aqui aproveitar, deixar uma boa tarde ao Robertão, à dona Laide, que o nosso gabinete já está com saudade, que o Robertão deu uma assumida. E aproveitar essa fala, desejar uma boa tarde à nossa amiga Daniela Machado Dias, que nessa sexta-feira, se Deus permitir, vai estar fazendo mais um aninho de vida. Então, e quero começar a minha fala, Fravinho, dizendo a alegria que é, Deus proporciona para nós, somos vereadores. Eu estive no último dia 10 do 9, lá no Pagador Andrade, onde os moradores estiveram reclamando, a falta de iluminação, e eu falei, não, nós vamos correr atrás, onde o André, subedjunto do Neco, me apresentou o Rubens, que é responsável pela iluminação pública agora, e ele, de pronto, falou, não, André, nós vamos resolver o problema. E no dia 15, ele iluminou a rua lá, a antiga, passando ali a linha do trem, à esquerda, passando o trailer, e estão onde, em volta das 8h30 da noite, o morador me ligou, e falou, vereador, eu estou andando aqui na rua da minha casa, aqui na estrada, e está um dia isso aqui. Então, essa é a felicidade que eu tenho de estar vereador hoje, está levando uma coisa tão simples, levar essa alegria para o município. Então, já, na mesma hora, liguei agradecendo o Rubens, consegui o telefone dele em particular, liguei até ele estava com a família dele, até peço desculpa de eu ter ligado, mas, só um minutinho, o tempo já está rolando lá, ou está parado? Se não, vou falar aqui igual diz a Sônia, até, então, eu quero, não, não, Deus só põe isso aí. Então, eu quero deixar a felicidade que é, para nós, somos vereadores, levar essa alegria, para os moradores de um bairro tão distante, que não o Fravinho falou na fala dele, manter aquela estrada em ótimas condições, para quem tem acesso ao Ambev, mas também dar condições aos moradores, porque aquele bairro lá é muito distante. Então, em nome do Gessé, morador aí do Pagador Andrade, quero deixar a todos os munícipes, porque nós estamos fazendo mais que a nossa obrigação, não é, Valmir? Nós estamos bem pagos para isso, e nós vamos manter, enquanto estiver aqui o vereador, servir vocês com a melhor qualidade que nós tivermos ao nosso alcance, nós vamos fazer isso aí. Então, obrigado por você ter ligado, e a sua família ter ficado feliz, os moradores aí, seus vizinhos, precisou, nós vamos estar aí, para estar atendendo vocês aí. E no domingo, eu tive no bingo Beneficiente, ali nos Vicentino, no São João, onde estava a maioria dos moradores do nosso bairro ali. Então, eu fiquei feliz, e quem estava cantando bingo lá, o cachorrão. Então, eu falo, a alegria de estar ali no meio daqueles moradores, rapaz. Você vê a alegria das duas meninas, que conseguiu arrecadar o dinheirinho, para ir para Belo Horizonte, para estar fazendo a cirurgia. Então, a gente estando participando, onde eu tive um prazer, estar com as senhorinhas ali da Santa Casa, onde estava a vereadora Lucimar, a vereadora doutora Márcia, o nosso secretário da Infraestrutura, o NECO, lá ajudando e contribuindo no bingo ali, no Chico Pizza, que dá esse espaço, para várias entidades que estão ali fazendo bingo, está arrecadando o seu dinheirinho, e está podendo tocar a vida, ajudando o próximo. Então, isso é muito bonito. Fica aqui. O prazer que eu tive ontem, de estar no bingo no Chico, no meio dessas pessoas ali, nós estávamos fazendo uma boa ação ali. Então, quero dar os parabéns ao Chico, que dá essa oportunidade às entidades aí, e nós podemos, nós estamos aí para contribuir. E, quero aqui deixar o agradecimento, ao nosso secretário, Fabrício, e a secretária dele lá, Carol, que nos atendeu muito bem, eu e o Marcelo, estivemos lá conversando, fizemos pedidos lá para ele, e ele também, muito carinhosamente, atendeu esse vereador, e ao nosso gabinete, da melhor maneira possível. Então, fica aqui, Fabrício, continue sempre, sempre com nós hoje aqui, também estive lá na Secretaria de Esporte, cobrando o Abner, a melhoria daquele campinho ali, rapaz, que está com a trave lá, danificada até hoje, mas, ontem, estive conversando com o Josué, que já esteve na mobilidade lá com o Rodrigo, pegando os tubos, já estão levando lá para a Secretaria de Esporte, logo, logo, eles vão estar deixando aquele campinho, já para as criançadas, poder estar usando ali, e usufruindo ali, daquela área de lazer. Então, fica aqui, ó, o Josué, meu muito obrigado também, Josué, sempre com um sorriso no rosto, dando aquele abraço gostoso, quando eu estou aí na infraestrutura, você continue sempre, essa pessoa maravilhosa que você é, e, dando essa alegria, da gente ser atendido por você, e na infraestrutura. Quero também aqui, agradecer mais uma vez, ao meu gabinete itinerante, ao Moisés, que teve aí, participação, nem que seja mínima, porque todos os vereadores pedem a melhoria, para o nosso Jacareí, ali na Rua dos Crisânicos, no Parque Santo Antônio. Todo esse recapeamento, que a infraestrutura está fazendo, então, quero deixar aqui também, em nome de todos os moradores, ali daquele Parque Santo Antônio, região, que acessa o nosso gabinete na feira, fazendo pedido, fazendo, pode pedir, que nós estamos ali, para servir vocês, e, em especial, eu tenho a agradecer muita gente, mas eu quero deixar aqui, ao seu Conrado, rapaz, esse senhor, 75 anos, morador ali, da Rua dos Mios Otos, o cuidado que esse senhor tem, com o bairro dele, então, mais de 40 anos, morador ali, do Parque Santo Antônio, eu tive o prazer, de estar andando com ele, na sexta-feira, eu e o assessor Claudinho, trabalha comigo, ali no gabinete, para não acompanhar, o senhorzinho, rapaz, deu canseira, nesse vereador aqui, cara, só morro ali, mas, estive acompanhando lá, o senhor Conrado, parabéns, e já foi tomada as providências, logo, logo, vai estar, limpando a pracinha, em frente da casa do senhor, nós vamos cuidar, dessa escadinha, que nós temos que fazer, já estive cobrando, os órgãos responsáveis, e, logo, logo, nós vamos ter, resposta, e o senhor vai estar, feliz aí, e continue representando o seu bairro, que está bem representado, com o senhor Conrado, senhorzinho, que falou muito bem do Moisés, para mim, que foi muito bem atendido no gabinete, então, fica aqui o agradecimento desse vereador, que não faz mais que obrigação, de dar atenção para o morador de Jacareira. E, mais uma vez, eu tenho a honra, de, receber aqui na segunda-feira, os aprendizes da JAN, os guardinha, rapaz, que eu fui guardinha também, e como eu estive falando para eles, aproveita essa chance, aproveita a oportunidade, que a JAN está dando para vocês, que com 16 anos, que agora, eu também comecei com 16 anos na JAN, tive o prazer de ser guardinha, como eu falei para ele, para ser funcionário, e daí, eu já trabalhava na Roseira, cortando minha Rosinha, ali no rancho dos dois, a JAN me chamou, e eu, desde que a JAN me deu essa oportunidade, eu abracei, de corpo e alma, e hoje, o que eu falei para eles, sou um pai de família, um cara responsável, mas a JAN que me abriu as portas, viu, Fravinho, tive o prazer de ser guardinha ali, onde o pezão, pegava o nosso pé ali, cobrava, e eu falo que, é uma honra, para esse jacariense aqui, ter dado esse orgulho, para minha mãe, para minha família, ter sido um bom guardinha, ter sido um bom funcionário na fábrica, então, vocês que têm essa oportunidade na JAN, abrace, abrace, estou falando, e ajude a sua família, e treine no caminho do bem, que vocês não tem nada a perder não, só tem a ganhar, então, a JAN está de parabéns, e estive também visitando, mais um, equipamento da JAN, vamos falar assim, que agora estou aprendendo, como as nossas prefeituras, tem nosso equipamento, rapaz, a Casa Dia, que maravilha, aquilo ali, eu nem sabia, que tinha aquele espaço ali, não sei se já teve o prazer de conhecer, desci na linha Ruinha da Matriz, como vai acessar, a 9 de Julho, rapaz, estive ali já, tomei um cafezinho com bolo, que a Cris faz maravilhosa lá, cafezinho caprichado, não posso perder, então, quero deixar aqui, toda a assistência da JAN, os parabéns, que dá ali, para quem utiliza, e, a JAN presta um belo serviço ali, para estar visitando, eu e o Júlio Pires, e, quem sabe, nós vamos conseguir alguma coisa aí, está podendo ajudar, aquele equipamento também ali, que vai ser muito importante, para a nossa Jacareí, como eu acabei de falar, já, está de parabéns, tem que, só agradecer, essa entidade aí, que, só vem prestando esse serviço maravilhoso, para a nossa Jacareí. Estive, no bairro Jardim Jacinto, onde o Zé Eduardo, que eu, como todo mundo sabe, eu nasci ali na Avenida Santa Helena, em frente ao Chibato, do lado do cabeleireiro Guido, e o Zé Eduardo, era morador dali, me conheceu criança, me conheceu toda a minha família, e hoje ele reside ali, na Rodrigues Alves, no Jardim Jacinto, nós vereadores aqui, temos que ver, o que nós podemos fazer, para aquele bairro ali, porque, aqueles moradores ali, estão sofrendo, com o trânsito, está muito pesado ali agora, então, eu estive ali, visitando ali a casa dele, até vou pedir para o técnico, colocar ali, essa é a rua dele, eu tenho umas fotos também, da casa dele, aí, esse aí é um muro, mas ele até autorizou a tirar, olha como é que está o muro da casa do meu amigo, então, nós temos que olhar com carinho, tem mais uma fotinha aí, de dentro da residência dele, por favor? Não, então, acho que, já, só tem essa dúvida, mas tudo bem, obrigado pela ajuda, então, eu aqui não falo, nós temos que olhar com carinho, para aquela rua ali, para aquele bairro, porque, se nós pudermos fazer um asfalto ali, passar um recapiamento ali também, porque, não fizemos aquele acesso, que entra ali, você vem de sete estrelas, para nós acessarmos a nossa dutra aí, então, vamos dar uma olhada, eu sei que o bairro é grande, e, não levamos a conhecimento do Isaías, ainda, eu peço a ajuda dos vereadores, para não olhar com carinho, para aquele bairro ali, é que não, Arildo fala, a gente não sabe como é que está por baixo, ali em Arildo, mas, nós temos que dar uma atenção, porque, está ruim aquele bairrinho ali, viu rapaz, então, Zé Eduardo, como você, eu já fiz o pedido, nós já, fizemos o documento, vou até estar levando um para você, ficar em mãos, mas, nós vamos estar cobrando, nós vamos tentar, cobrar uma melhoria, para esse bairro de Jardim de Jacinto, porque, do jeito que está ali, está difícil, para aqueles moradores ali, viu rapaz, e, eu quero, aqui, fazer mais um, uma cobrança, para a mobilidade urbana, através do nome do Rodrigo, que nós temos mais acesso ao Rodrigo, ali do trânsito, que ele cobre a nossa secretária, Jim Guedes, para pintar o solo ali, na Nicola Capuça, ali, aqueles motoristas, que, tem que parar seus caminhões ali, para estar fazendo frete, para estar fazendo a sua mudança, não, estão respeitando, porque, não está pintado o solo ali, então, eu quero aqui, em nome daqueles motoristas ali, mais uma vez, já pedi na semana passada, tome uma providência, libera um, pelo menos, para ir lá dar atenção, conversar com aquela rapaziada ali, porque, eles merecem um, um carinho, um atendimento ali, do ganho da mobilidade urbana, porque, não dá do jeito que está ali, gente, não estão respeitando a rapaziada, e vai acabar dando problema para nós isso aí, que, motorista, já está difícil de ganhar o dinheiro, está difícil de fazer um fretinho, e vai o município e para na vaga dele lá, então, antes que aconteça alguma coisa, peço para a mobilidade urbana, vai ali com carinho, dá uma olhadinha ali, o que pode ser feito por, nós que somos da administração, não custa nada, só ir ali e dar uma atenção para aqueles motoristas, é o pedido desse vereador, e, já estou acabando a minha fala aqui também, eu quero só dizer para a nossa vereadora doutora Márcia, que lá no, Chacas de Guararema, no pedacinho perto do Xavier, já o nosso subprefeito, já, ali de São Silvestre, Zé Maria, já esteve arrumando ali, esteve dando atenção, todo aquele pedacinho lá, então, fica aqui só a fala desse vereador, que agradecer ao nosso subprefeito, que dê atenção ali para o Xavier, ali, e para aqueles moradores ali, então, e também quero reforçar, que eu falei em nome do nosso vereador Abner, que na quarta-feira, você não pode estar falando, né Abner, porque você foi nessa reunião, que você acabou de mostrar aqui, até, mas foi falado não, só estou esclarecendo, porque, o nosso vereador Abner, não teve, tempo de se despedir, na quarta-feira passada, que até, tiraram o saco, eu desejei uma boa viagem, fico feliz, que você fez uma boa viagem, de ir até São Paulo, de volta, então, fique aqui, agora quero mostrar meus contatos, por favor, dá para pôr meus contatos ainda aí? Aí, esses são os contatos do vereador Laderbal, que, agora o meu gabinete não vai me dar uma dura, quando eu subir lá, que eles ficam tudo torcendo, que eu falo, tudo bonitinho aqui, tudo certinho, que eles passam para mim, o nosso serviço da semana inteira, e, está aí Alice, mostrei o nosso contato, fica aqui o agradecimento desse vereador, uma ótima tarde a todos, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.